Mais de uma semana de reflexão e aprofundamento. Esse é o último dia do encontro internacional que as irmãs de Sião, que vivem na Terra Santa, promoveram em Jerusalém. No total, 28 irmãs vindas de vários países do mundo estiveram reunidas, entre elas, oito brasileiras. Um encontro realmente multilingüe. A condução dos trabalhos foi feita em português por irmã Fátima, que é de outra congregação, a das irmãs de São José, em São Paulo. Nossa congregação é chamada Irmãs de Nossa Senhora de Sião e foi fundada no século XIX por dois irmãos judeus que se tornaram cristãos na França. No início, trabalhávamos com o entendimento entre judeus e cristãos, mas muito voltadas para a conversão dos judeus ao cristianismo. Mas depois do Conselho Vaticano II, houve uma mudança de mentalidade. Passamos a querer conhecer melhor a complexidade do judaísmo. Porque nele está a raiz do cristianismo, daquilo que professamos hoje. Durante os dias em que estiveram reunidas, as irmãs discutiram o papel e a importância da vida religiosa nos dias de hoje. Falaram também sobre o ministério específico da congregação em Jerusalém e sobre a importância do estudo da palavra de Deus. Agosto, mês das vocações. Tempo propício para conhecer os vários carismas da igreja. Muitos deles presentes e bem atuantes, tanto aqui na Terra Santa como no Brasil, como é o caso das irmãs de Sião. Irmã Renata nasceu no Rio de Janeiro e sentiu chamado a ser religiosa aos 15 anos. Hoje já está há 11 anos na congregação. Ela conta que foi difícil deixar a casa dos pais, mas que hoje está muito feliz vivendo sua vocação. Porque o nosso carisma, ele significa testemunhar o amor de Deus pelo povo de Israel, pelo povo judeu e para todos os povos. E ele não se define por uma atividade somente. Então isso, essa possibilidade de entrar numa congregação, no instituto, e não precisar a minha vida inteira trabalhar só com a saúde, na área da saúde, ou só na área da educação, ou só com a catequese, foi algo apaixonante para mim. Sobre o ministério que as irmãs de Sião desenvolvem no Brasil, irmã Ivone explica que em São Paulo há um trabalho intenso de diálogo com os judeus, já que na capital paulista ele soma um grande número. Também temos um outro trabalho pastoral, que é o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É um trabalho de acordo com as religiões, que tem o mesmo significado, a simbologia da religião cristã, que acredita em Jesus Cristo.